Tatiana, essa garota é fora do comum. Ela descobriu sozinha as energias eólica e solar juntas. Pena que foi só na imaginação. Calma, Tati. Não deixe o vento levar os seus sonhos. Faça a Univille. Afinal, você merece um lugar ao sol. Vestibular 2018. Escreva seu futuro na Univille. Uau, que energia, hein, Tati? Você descobriu a fonte que vai impulsionar o seu futuro. Tati.